Oi galera, está começando mais um vídeo, pancada! E no meu canal? Laira, ó, presta atenção, e você também é muito linda. Ô Laira, mas agora você tá feia. Ai credo, você tá muito fedida. Pode tomar banho dela? Isso, a gente vai tomar banho de banheira, quer dizer, você. Não, eu vou tomar banho com você e você vai tomar banho comigo. Ah não, eu vou ligar, sabe por quê? Hoje é o seu dia, não é o meu dia, é o seu. Eu vou tomar banho sozinha. Isso, sabe por quê? É seu aniversário, eu vou transformar você em uma princesa. Ah, de saco? Isso, a princesa do sapo, né? É assim, eu vou me mandando assim. Isso. Ai, não é o sapo. Não, a Laira. Ela, olha lá pra galera ver. Você, Laira, é o sapo por enquanto. Depois que você tomar banho, você vai virar a princesa, né? É assim. É assim. Isso, como que é a princesa? Isso. É isso. Isso. O Laira, ó, mas você sabe ligar a banheira? Sim. E eu tava pensando em você colocar uma touca pra você tomar banho. O que você acha? Acho que eu vou pegar uma touquinha pra mim. Tá bom, então já vamos lá tomar banho de banheira? Sim, já vamos. Galera, vocês viram que minha irmã aqui, ela tá muito feliz, né, Laira? Eu tô muito feliz porque eu vou tomar banho de banheira e daí eu vou colocar um shortinho e uma blusa pra mim sair. Isso, de piscina, né? Pode ser? Sim, de piscina. Isso, galera. Então, ó, vamos lá? Vamos. Que você já vai aparecer com a roupa de piscina. Vai indo. Eu vou indo pegar a minha roupa de piscina. Isso, vai lá pegando a roupa, ó, galera. Hoje vai ser muito legal. Se você for novo aí, já deixa o like, tá bom? E é isso, gente. Vamos lá que minha irmã já vai se transformar pra tomar banho. Oi, gente. Tô bem? Ô, Laira. Oi. E essa touca de vovó? Eu tô com a touca de vovó porque eu vou nadar. Essa touca aqui tá na tarde. Vai nadar na banheira? Olha. Ô, galera. Oi. A Laira, eu tô falando com você, não. Galera, ela vai entrar na banheira agora porque é o seu dia hoje, tá? É a minha vez, sabe? Hoje você vai comer. Ah, mas não vou passar cebola pra você comer, não. Ó, vamos já ligando? Espera aqui no chão. Mostra pra galera sua roupa, ó. Que isso? Agora eu vou ligar aqui a banheira, entendeu? Vai ficar bem gostoso. Olha o tamanho da banheira, gente. É bem grande. Muito legal. Laira. Oi. Ó, você tá pronta? Sim. Eu tô pronta da minha. Preparada? Preparada? Tá pronta? Sim. Ó, galera, que legal. Tá pronta. Uh, tá morninho, hein? Tá morninho, hein? Tá morninho. Senta aí. Pode sentar. Pode sentar. Olha, galera, eu sento aqui. Gostoso, aí? Tá morninho, né, amor? Ó. Obrigada. Pensa um pouquinho, hein, na sua perninha. Tá. É cheiroso. É cheiroso. Hum, olha que gostoso, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó. Nossa. Acaba. Gente, ela colocou muito. Ô, Laira. Não. Colocou muito, hein? Sim. Tá gostoso, aí? Tá. Gente, ó. Como é o dia dela, eu vou deixar ela sozinha aqui, brincando um pouco. E é isso. Porque daqui a pouco, ela já vai se transformar em princesa, hein? Não perca. Laira. Uau. Tá bom aí mesmo? Sim. Olha. Você viu que dá pra fazer espuma? Hum, dá. Olha isso. Faz assim com a mão. Olha. Assim. Assim. Aí faz espuma. Sim. Olha que legal. Uh. Bom, né? Sim. Bom, ó, Tala Lairinha. Eu tô deitadinha, olha. Tá deitada aí? Sim, ó. Ô, Laira. Oi. Você parece um peixe aí. Ah, eu faço assim. É. Ó, quase caiu. Quase caiu? Sim. Tem que tomar cuidado, né? Senão, ó, afoga, né? Muito grande. Sim. É muito grande. Tem muita água pra neném não afogar. Isso, né? A mãe não pode afogar, né? Não pode, né? E você não pode afogar a da Lairinha? Não pode, né? Muito perigoso, né? É muito perigoso. Olha. Que delícia. É delicioso mesmo. Olha lá, gente. Ó, as coisas já estão até ali na cama. Pra ela se trocar daqui a pouco. Né, Laira? É. Talvez também que tinha o cabelo, né? Isso. Vai virar o quê? Uma? Uma sereia. Ó, vai virar sereia? Uma sereia. É princesa, ó. Hum. Tá, princesa. Pronto, né? Sim. Tá gostoso? Você? Cheirosa? Sim. Cheirosa. Agora eu já tomei. Agora só pôr a roupinha. Pra pôr a roupa agora? Será? Vou pegar aqui. Isso. Ó. Nossa. Vai, pode jogar aí no chão. Isso. Ó, Laira. Ó, agora... Vamos se trocar. É, vamos se trocar. Tá bom? Tá bom. O que que é isso aqui? É um pente. Pente? Pente. Hum. Gente, agora eu vou colocar uma roupinha nela aqui, que já vai ser a surpresa pra vocês, que ela vai fazer agora. A transformação já. Entendeu? Ai, gente, tô muito nervosa. Laira. Tá pronta já pra se preparar? Sim. Tá? E esse rabicó aqui, ó? É, é cabelo. É cabelo? E, ó, você molhou um pouco, olha aqui, tá tudo molhado. Ah, mãe, só um pouquinho da... porque a tua casa deixou molhar. Ai, deixou? Mas não tem problema, eu já peguei até o secador de cabelo, entendeu, gente? É que a galerinha usou a galerinha, né? Isso, a galerinha usou? Sim. Ô, Laira. Oi. Tá pronta pra mim pegar a sua roupa? Sim. Aí você pula aí na cama com a toalha ou aqui no chão pra gente fazer a transformação, tá? Assim. Isso. Acho que aqui é a cama. A roupa do lá pula aqui é a cama. Ó. Oi. Você vai pular em um, dois, três e já. Uou. Laira. Uou. Pera aí. É que o vestido que eu vou filmar. Uau. Uau. Deixa eu ver atrás. Olha aqui, gente. Tem um coração nas costas dela. Olha, toda linda. Laira, tá linda, hein? Ah, eu tô linda. Olha. Sim, sabe o que faltou? Olha. Este perfume. Este perfume. Este perfume. Ah, eu vou passar já. Quase. Eu vou passar um pouco. Cheiroso? Cheiroso. Pode passar, vai. Eu vou passar e eu vou pôr essa copinha. Hum, agora sim, hein? Agora eu tô cheirosa. Cheira. Hum. Nossa, que cheirosa. Cheirosa. Muito, Laira. Olha aqui minha camiseta. Olha. Tá. Ó, igual você. Uma princesa da Mili. Da Mili. Isso. Galera, esse foi o vídeo Cancada. Dê muito like. Beijo. Fui. 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 Fui.